O setor químico é fundamental para o desenvolvimento do país, para a retomada do desenvolvimento do setor industrial brasileiro. É uma indústria de base, da qual dependem todas as demais áreas industriais brasileiras. E o setor tem uma agenda para o país, tem propostas concretas que estão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, estão muito maduras. Uma delas é a questão do gás matéria-prima. Nós precisamos ter no Brasil uma política de gás matéria-prima que é fundamental para que a nossa indústria química tenha competitividade no cenário internacional. Essa foi a temática de hoje, da reunião de hoje. Vários especialistas apresentaram aqui os seus pontos de vista. A Abkin tem sido protagonista em relação a esse tema, tem pautado no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. E nós estamos avançando. Esse ano é um ano importante, é um ano de definições, é um ano de eleições. Nós estamos aí na perspectiva de um novo governo e que esse novo governo abrace efetivamente uma política industrial. que não vai beneficiar apenas o setor químico, vai beneficiar toda a cadeia industrial brasileira e vai, em última análise, beneficiar o povo brasileiro. Porque o setor industrial é o que paga mais, ele tem um grande potencial de crescimento em todo o território nacional. E, portanto, nós estamos falando aqui de desenvolvimento, de distribuição de renda, de geração de riquezas para todos os estados da federação. Essa é a nossa expectativa, por isso estamos procurando mobilizar parlamentares de vários estados, de preferência até de todos os estados, no foco de fazer do setor industrial um fator decisivo para a retomada do desenvolvimento econômico e social brasileiro.